Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências Então pessoal, eu vou mostrar um mapa pra vocês aqui Esse mapa ele rola às vezes nos grupos Agora há pouco apareceu num grupo lá e eu olhei Cara, isso aí é uma desinformação tremenda Então eu vou mostrar pra vocês aqui galera Olha essa parada aqui Esse mapa aqui, o famoso mapa das terras além da borda É meio assim galera, é complicado né Falar disso, é complicado ter um mapa disso Quem é que desenhou esse, quem que mapeou Quem que criou esse mapa Cara, pouquíssimo as pessoas passaram do paralelo de 70 Daquidantagita Então como assim um mapa Quem passou da borda da terra No modelo que nós conhecemos, o modelo padrão de terra plana Daí tem outros continentes aqui Daí tem outra borda, outras terras, outros continentes Quem foi, quem que explorou, quem que criou esse mapa A gente tem que pensar assim pô Então olha isso aqui galera Vamos brincar aqui um pouquinho O jogo dos sete erros A gente olha assim e pô, interessante né Quando a gente começa principalmente com aquele entusiasmo Nossa, olha aqui Logo que a gente começa Mas depois a gente vai pegando A gente vai ficando um pouco mais aí Pesquisador mesmo E a gente não cai em qualquer coisa A gente tem que, cara, ter um pé atrás com tudo Desconfiar de tudo Pesquisar tudo Então pessoal Vamos olhar aqui A gente olha aqui Pô, várias terras Pô, deve ser um mapa sério Né Será? Né Vamos ver então Vamos pegar essa ilhotinha aqui Nesse Vamos ver aqui Essa aqui Né Daí Cara, mas Peraí Outra igual aqui Cara, esse mapa nunca me cheirou bem Outra ilha igual aqui Outra aqui Saca pessoal Olha aqui, ó O que que o criador deu contra o C, contra o V Que isso é o colando tudo aqui Né Então Outra aqui, ó Viram só pessoal Vamos pegar outra cor aqui Né Esse baita continente aqui Deve ser umas três vezes maior que o continente sul-americano Aqui, ó Olha aqui Né Repare que a Que essa parte aqui, ó Olha aqui Outra igual aqui, ó Ó Né Outra igual aqui Né Quem De onde veio esse mapa? Outra igual aqui Outra igual aqui De onde veio? Quem desenhou esse mapa? Né Outra igual aqui Né Olha aí, pessoal Esse aqui, ó Por exemplo Ó Nossa, esse aqui parece legal, né Não, mas peraí Tem um igual aqui É muito complicado, né Pessoal Esse aqui Esse aqui é o único Que não tem Ah, tá aqui, ó Olha aqui, ó Continente gêmeo aqui Então, pessoal A gente tem que cuidar muito aí Com certas coisas Porque o sistema Ele quer destruir a terra plana Daí começa a colocar coisinhas aí Né Dentro do movimento Né Quando vê Perde o foco Perde o rumo Né Quando tá divulgando a desinformação Prejudicando Prejudicar outras pessoas É muito complicado, né Uma desinformação dessa aqui É muito complicado, né Então, tá aí, né O jogo dos sete erros aí Tá bom, pessoal Então, vamos ficar com os mapas Que a gente tem, né O mapa de Gleison Aqui é patenteado Né Aqui, ó New Standard Map of the World Né Ah Novo padrão Do mapa do mundo, né Então Aqui, ó A gente usa esse aqui, pô Esse aqui é patenteado Né Esse aqui é patenteado Vamos usar o que O que é correto Né Pode usar esse aqui azul também, ó É o mesmo, ó Só que não tem Algumas informações Esse aqui, né Tá bom, pessoal Então, aí Só pra gente cuidar, pessoal Vamos cuidar aí O que a gente Tá pesquisando, né Eu, particularmente Eu sou um terraplanista Bem tradicional Então, né Então Acredito assim Terras além Da borda Não terras além Do domo É outra desinformação Também Pelo amor de Deus Vi agora um vídeo De um senhor Falando que a lua Atravessa o domo Cara Vamos cuidar os canais Que a gente Assim, ó Acompanha aí, né Que na hora de emoção Ali é É iludido Como assim a lua Atravessa o domo Isso aí Não é legal Falar isso aí não, hein Desinformação Né Se continuar Vou ter que fazer vídeo Aí Bom O pessoal já Conhece os meus vídeos Aí, né Quando eu Quando eu quero Mostrar alguma coisa Que alguém tá fazendo De errado aí, né Tá bom, pessoal Então Vamos ser Terraplanistas Tradicionais aí, né A gente tem que Pesquisar muito Aqui O que rola aqui dentro Aqui, ó Né Terras além da borda A gente tem um relato Do homem De Richard Birch Que ele viu Terras maiores Que os Estados Unidos, né Mas, pessoal Né Terras além do domo Não Esse mapa aqui Outra desinformação Vamos ficar com esse aqui, ó Patenteado Certo, pessoal Tamo junto aí Terraplana é algo sério Tem que ser levado a sério Forte abraço a todos Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau